3 no Aladar, cadê o Aladar, espero que eu não venha o Aladar, já tem o Aladar, 2 no Gavi o que mais, uma no Van Dijk, e gira, vamos lá, o truque do CR7, CR7 careca, bora ver se vai dar certo, quem será que vem, foi para a Espanha, foi para a Espanha, porque sabe quem vem, será que é o Pedrinho, parece que é o Anso Bátio, não pode ser verdade, Daniel Alves, vamos ter você CR7, veio o São Paulino Daniel Alves no truque do São Paulino CR7, bora ver o truque do Natan, vamos lá Natan, veio o São Paulino Daniel Alves, gente, agora você tem mais 7 giros, 3 no Ibapê, 5 no Ney, 5 no São Paulino CR7, contrata, vamos lá, truque do Natan, espero que venha um jogador apelão, né mano, que eu não tenho, Daniel Alves, eu não tenho ele não, mas não é apelão, né, olha só, me parece que é o Ibapê, olha a confusão, não tem o Ibapê não, é o Neymar, eu não tenho esse Neymar não, boa, veio o Neymar, viu, boa, veio o Neymar, boa, no truque do Natan, mano, ó, aí o Neymarzão, não tem ele não, não tem o Neymar não, boa, 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 eu tenho um Neymar, é, icônico, mas não tenho essa versão aí não, parabéns Natan, truque top, vamos pro próximo, agora vem o BTV, vamos lá, BTV, queremos o Ibapê, BTV, é, 2 no Arnold, 3 no Ibapê, e gira, truque do BTV, em busca dos apelões aqui na Fun Choice, ó, vamos lá, BTV, será que vai pra onde, será que vai pra onde, foi, 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 foi pra Inglaterra, olha a confusão, quem é, quem é, quem é, ah, mano, tá de brincadeira, veio quem, o Missiula, é o Missiula, tome a sua, viu, tome a sua aí, ó, jogador do Asano, beleza, o truque do BTV, vamos agora pro truque do Caveirinha, Caveirinha, 3 no Arnold, não, pera aí, 3 no CR7, e contrada, truque do Caveirinha, o mesmo truque do Juan, do Juan Felipe, ó, vamos lá, Caveirinha, que vem o jogador insano, Caveirinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, foi, 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 foi pra Espanha de novo, Caveirinhas, quem será, olha, não pode ser o Daniel Alves de novo, né, manos, é, tá, veio o Ansufati, veio o Ansufati rodando baça, esse Ansufati é rápido como a bala, não veio repetir, não veio repetir até agora, beleza, truque do Caveirinha, veio o Ansufati, vamos lá, o truque da Julia, do Juan no Arnold, segura 3 segundos, Julia, do Juan no Arnold, segura por 3 segundos, segundos o avião truque da júlia é que o pequena fanchois na minha conta principal soltei júlia até agora nenhum repetido e olha a confusão é como olha a confusão olha se me engano foi para espanha de novo velho a não pode ser que vem um pedrinho né a velho dois daniel alves mano tá de brincadeira a dor daniel alves galera bora ver agora o truque do ls mingão 5 no alada 4 5 5 no vondike cadê o vondike vamos lá vem você ibapé agora no truque do ls e venha o ibapé no truque do ls vamos lá ibapé vamos lá vamos lá vamos lá e foi para espanha de novo vai tá de brincadeira olha não veio dama toré viu dama toré só tá indo para espanha viu dama toré me parece que é um bom jogador também viu e para ser um bom jogador também tá aí o dama toré mitzó apelação pura o dama toré promete viu e aí tá aí bora mais dois giros vamos lá bora ver agora o truque do do de quem tem mais alguém que é um truque para mim vou descer o truque do 3 de novo agora não bora o truque do elito tavares vamos lá o elito tava não vinha repetido 10 no um truque do elito tavares vamos lá tavares que venha o jogador top olha a mim parece que é o árvore eu quero ele eu queria ele é ele é ele é você ano de boa viramos o ardo do truque do elito tavares botavares eu queria esse árvore esse ano de apelação pura galera boa 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 ver o árvore ver o árvore vamos lá viu agora vou testar vou testar o bug do juan felipe de novo esse bug é top três vezes no tr7 e o caverinha tá de acordo vamos lá caverinha ó olha confusão último giro vamos lá que vem o que vem o ibapé o ibapé eu quero ibapé foi pra inglaterra meu deus do céu quem será olha repetido ó meu ronaldo bom meu ronaldo no giro dos três o meu ronaldo agora tem dois ronaldo né aí vem o ronaldo no pé que o outro na minha conta principal beleza aí é o pé que eu pensando deixa o leque não compartilha aí tamo junto de nós ó cadê a julia